Bom pessoal, então hoje eu vou mostrar aqui para vocês um recurso que existe não só no GXworks 2, que eu estou com ele aberto aqui como vocês podem ver, mas também existe no GXworks 3 e no MT Developer. Lembrando que o GXworks 2 é para séries de PLC da Mitsubishi até a série FX3, a partir da FX5 é o GXworks 3 e o série QR também é o GXworks 3. E o MT Developer é para CPUs de Motion Controller. Então esse recurso que eu vou mostrar é um recurso de versionamento, então existe já em diversas linguagens de programação recursos como esse, então é o caso por exemplo da ferramenta Git para quem conhece, que você pode fazer versionamento de diversas IDEs de programação, Visual Studio, etc. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona no GXworks 3 o controle de versionamento, que é um recurso muito legal. Então vamos lá. Bom, então primeiramente eu vou criar um projeto aqui, para uma CPU Q-03 UDE. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma linha de Leather, por exemplo, aqui, né? Então vou colocar lá um contato, digamos que seja M30, e esse M30 eu vou colocar uma bobina aqui que aciona o Y6. Compilei, e aí vamos imaginar que essa é a minha primeira versão e eu vou fazer justamente um primeiro versionamento lá, vou fazer um commit, né? Como se chama no Git, em que eu vou gerar uma primeira versão. Então como é que eu faço isso? Vem aqui em Project, Project Revision, Revision Entry. Ele disse que o projeto não está salvo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar. Então eu vou salvar aqui, salvar como. Vou colocar lá, por exemplo, versionamento. Uma vez salvo, posso vir aqui, Project Revision, Revision Entry. Ele pergunta se eu quero entrar com uma nova revisão, eu falo que sim. E o título dessa revisão vai ser Primeira Revisão. Eu posso pôr um comentário, né? Primeira Revisão. Linha de Leather do Programa da Máquina. Beleza? Está registrando o histórico. E está feito. Bom, então agora eu vou imaginar que eu fiz uma modificação no meu projeto. Então eu vou acrescentar uma linha, né? Shift Insert, acrescento uma linha, F5. Eu vou colocar aqui que eu tenho agora um X40. Esse X40 vai acionar uma bobina de M300. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer uma alteração, né? Eu vou colocar aqui que o M30, na verdade não era M30, agora é M31. E vou compilar isso aqui. E essa vai ser a segunda versão, né? Então, novamente eu repito o mesmo processo. Revisão entre. E aí eu coloco aqui, né? Revisão para a entrada do... da lógica de X40. Opa, foi demais. Para a lógica do X40, vamos colocar. Lógica do X40. Existe um limite lá de caracteres. Então, atualização com a entrada da lógica da entrada X40, alteração do contato M30 para M31 na lógica de Y6. Então, está bem comentadinho. Então, vou colocar um OK aqui. Ele vai criar uma segunda versão. Nessa segunda versão, eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu quero comparar com a minha versão anterior. Então, o que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é vir aqui em Project Revision, Revision List. E aí eu tenho lá a segunda revisão, que é a atual que eu estou mexendo. Eu quero comparar com a anterior, com a primeira revisão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Verify. Fazendo um Verify, o software vai buscar as diferenças entre as duas e vai dizer para você selecionar aquilo que você quer comparar. Vamos supor que eu, até para ir mais rápido, né? Vou querer comparar só o programa. Parâmetros, outras coisas, não vou querer comparar. Certo? Então, execute. Posso manter até essa janela aberta, porque ela não é uma janela modal. E aí eu posso dar um duplo clique aqui no programa e, olha só. Ele vai dizer para mim o seguinte. Repara que tem cores diferentes, né? Bom, então, olha só aqui. Ele está dizendo para mim o seguinte, ó. Está em vermelho aqui, né? De que a primeira linha lá, antes ela tinha um contato normal aberto de M30 e não tem mais. No lugar, agora a gente tem um contato de X40, né? E aí o que está em azul é o que foi adicionado, né? O que existe só no Source, que o Source, para mim, é a segunda versão. Então, agora eu tenho um M300 que eu não tinha antes e agora eu tenho um M31, logo em seguida, que eu não tinha antes. Repara que ele deixa na mesma sequência aqui, né? Está certo? Então, com isso eu consigo fazer uma comparação das versões anteriores com a versão atual. Outras coisas que eu posso fazer também é recuperar a versão anterior. Então, se eu quiser recuperar a versão anterior, eu dou um Restore aqui. Certo? É o que vai acontecer. Vai ser de que ele vai voltar para essa versão. Ele vai fechar essa versão do projeto atual e vai voltar para a primeira versão. Então, olha lá. Voltou para a primeira versão, né? Porém, se a gente for observar aqui, ó, na lista de revisões, né? Ele aponta para mim, ó, você está nessa revisão. E eu posso voltar para aquela outra revisão. Se eu quiser ver como é que estava a minha revisão anterior, etc., eu posso, a minha versão anterior, eu posso fazer isso, né? E ele mantém as versões posteriores gravadas. Ele não elimina. Então, esse é um recurso muito interessante, muito bacana para quem cria diversas versões, para não ficar criando diversos programas. Uma opção é utilizar esse controle de revisões. Facilita na hora de comparar e de reverter para as versões anteriores. Tá bom? É isso aí. Até mais. Tchau.